Boa noite, vamos dar início aqui à 14ª sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2024. Declaro oficialmente aberto os trabalhos da 14ª sessão ordinária legislativa de 2024 e nos termos da Lei Ordovânica Municipal e nos termos o regimento da torna municipal. Peço ao secretário que faça a chamada nominal dos seus geradores presentes para a lei de 15 de novembro. Gilvan Dantas de Mendonça, Gilvan Gomes Ferreira Júnior, Gilvan Aldantas de Mendonça, João Medeiros dos Santos, Juranil do Juranil Dantas, Juscelin Gaciano da Corte. Feito as instruções dos oradores, coloco em regime de votação a ata da última sessão. Quem vota pronto se manifeste e quem vota a favor permanece como está. Alguma abstenção? Aprovado por nome. Peço ao secretário que faça a leitura da matéria da hora do dia, a apresentação dos ofícios. Oficio de número 043 de 2024, Nova Palmeira, 12 de agosto de 2024. Ilustríssimo senhor, Lilton Ferreira da Silva, secretário de Agricultura. Sabe-se que os dessalinizadores são de soma importância dentro das comunidades rurais, pois através do seu uso, inúmeras famílias são beneficiadas pelo mesmo. Dito isso, para garantir o funcionamento habitual, são indispensáveis a manutenção preventiva. No entanto, o dessalinizador da comunidade baixiu, entrou em inatividade por falta destas. Portanto, peço a reativação e já evidencio o pedido para que seja dada a devida atenção nas manutenções, pois a população necessita deste serviço e, como representante dos mesmos, trago o conhecimento na administração pública. Sem mais, encerro e evidencio os mais sinceros votos de estima e respeito. Respeitosamente, vereador Juscelino Carcião da Costa. Ofício de número 044, Nova Palmeira, 12 de agosto de 2024, ao ilustríssimo senhor Nilton Ferreira da Silva, secretário de Agricultura. Nota-se que poços artesianos são indispensáveis em comunidades rurais, locais, visto que durante longos períodos de escassez de água, estes permitiram que não falte um bem tão precioso para aquelas comunica. Comunidade. Comunidade, em etário comunica. Sabendo disto e trazendo um clamor popular, solicito a desobstrução dos poços da comunidade Capim, na propriedade do popular Zebiá. Sem mais, para o momento, evidencio votos de estima e respeito. Respeitosamente, vereador Juscelino Cassiano da Costa. Do ofício de número 047, Nova Palmeira, 21 de agosto de 2024, ao ilustríssimo senhor, senhora Priscila Maiara dos Santos, secretária de Educação. Sabe-se que a Constituição Federal traz de forma taxativa a educação como um direito social. Esta não pode ser entendida como algo simples. Ela é um reflexo de um conjunto de ações do Estado para a sociedade. Sabendo-se disto, as estruturas físicas das escolas ou dos outros pontos educacionais devem ser garantidas, para que, com isso, consiga-se prestar esse direito. Inicialmente, trarei um pedido para a realização de uma reunião com o Conselho Escolar. Na ocasião, trata-se de assuntos como a queda de um PVC ocorrido na sala de número 8, ano matutino. No dia 29 de junho, às 10 horas da manhã, um de quase machucou alunos e professor, também vale ressaltar que já teve outra queda do PVC. Estou encaminhando este ofício. O Conselho de Educação se pronunciou que não é responsável por avaliar estruturas físicas. Segue em anexo o ofício. Ademais, na oportunidade, poderão ser apresentados outros pontos que começam a devida atenção e as suas respectivas soluções. Agradeço a oportunidade e desejo os mais sinceros votos de estima. Respeitosamente, vereador Juscelino Cassiano da Costa. O segundo expediente. Eu estou querendo colocar um requerimento, que na verdade é um reconhecimento da Câmara para usar artesão. Nesta semana, estou conversando com um amigo meu, que é artesão, e ele disse que muitas cidades... Muitas cidades estão sendo medagiados com uma medalha de... Não é de honrar o meu, que é uma medalha de... Que dá... Fica apto a ensinar a outros, sabe? Inclusive, estão nas... Nas feiras que eles vão, eles conseguem... Assim, ser mais bem vistos. Eles se chamam mestres, sabe? Mestre de artesão. Esse projeto eu vou trazer na próxima... Já... Já... Para a gente colocar como... Inclusive, eu já coloquei esse projeto no outro mandato. No outro... Aí vou reativar agora para a gente ter aquele reconhecimento, sabe? Chega os artesãos do Nome Palmeiras no canto, daí a gente tem o nome de mestre. Inclusive, eles podem... Podem dar aula para outros... Para outros se tornarem profissionais também. Isso mesmo. Enfim... Eu vou deixar aí aberto para quando for na próxima eu... A apresentar o próximo projeto mais... Bem encaixado, mais bem elaborado, né? Porque... Eu já dei uma sinalização desse projeto já no ano passado. Mas, como eu estava falando hoje, aí eu... Achei por bem em colocar de novo, né? Então, só isso a... Para lá hoje... Os ofícios aí também... A gente sabe que é... De benfeitoria para a população. Então, com certeza... Sou favorável em que o presidente votar. Mas é encaminhada... Então... Vamos para a próxima... Os pedidos, né? Companheiro João Medeiros, esperança e intenção. Presidente, eu. Vereador Galeguinho. É... Boa noite a todos, né? Só para... É... Falar aqui dos ofícios, né? Do meu nobre colega vereador Juscelino. Beleza. Eu já disse para a próxima. E dizer aí para toda a população... Eu vou fazer uma população de feita para todos os estados. Estão nos assistindo, inclusive para o vereador que... Eu tive, acho que... É... Fazemos 21 dias... 20 dias mais ou menos, se não me engano... Lá no colégio e estive acompanhando... Que estavam dando a manutenção do forro de PVC da escola, né? E... A secretária informou, o secretário, né? Estava informando que... Estava fazendo tudo conforme... Para que desse tudo certo. Né? Só isso, né? Confirmando aí... O requerimento do vereador... Que o senhor aqui conserta, né, vereador? Eu nem conserta, né? Eu fico pensando que isso não seria aceito. É uma explicação. Mas... Convido... O vereador Teodontas que terá cinco minutos. O vereador Gilão Júnior. Sabe... Eu também... Informe o Besteiro da Menda Fala. Vou pro segundo expediente. Então, a gente volta pro segundo expediente. O vereador José Luiz Cassiano. Terá dez minutos. Sabe esteiro. Vereador Gilão. Dantas Amedonça. Terá dez minutos. Sabe esteiro. Vereador João Medeiros. Vereador Galeguinho. Dez minutos. Já foi, João. Sabe esteiro. Tenho as Dantas. Dez minutos. Júlio Valde e Júnior. Também não sei que o tá presente. Eu... Encerro aqui a sessão. Deixando aqui os agradecimentos. A toda a população. Nova Palmeira. Dizer que... Continuamos aqui. Firmos e forte. Trabalhando em pó. Nosso município. Forte abraço a todos. Deus abençoe. Bem... Nesse momento a gente... Sem haver nada mais ser discutido. A gente declara. Encerrado a sessão. Forte abraço. Ai... Ai...